Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazin, pessoal. Tome de volta com o Assassin's Creed Valhalla e vamos lá pro nosso próximo animal lendário, tá? É os Necrófagos. Eu vou mostrar pra vocês aí certinho a localização e o set que eu vou usar. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. Vocês ainda que não se inscrevam, se inscrevam. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Vamos lá.